Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que gera muita dúvida na cabeça de muitas mulheres que estão gestantes e até há essa dúvida, até como profissionais, às vezes, que não estão habituados a trabalhar com gestantes, que é, você pode fazer exercício físico no primeiro trimestre de gestação? Então vamos lá, gente, esses três primeiros meses de gestação é um período onde gera muito receio na maioria das mulheres porque é um período realmente mais delicado, né? Então muitas mulheres acabam evitando de fazer várias coisas por medo de ter aí um aborto espontâneo, né? E é claro que tem que ter cuidado porque realmente é um momento delicado. Mas será que você tem que interromper as atividades físicas ou ficar em repouso durante todo esse período, durante os três meses? E a verdade é que não, gente. Não precisa ficar em repouso, não precisa ficar parada, inativa nesses meses, né? Claro que, salvo em alguns casos, se você tiver alguma contraindicação específica, algum risco real de ter aborto, é claro que aí você vai seguir as orientações médicas e ficar inativa. Mas se você não tem uma contraindicação, é muito difícil que a atividade física, assim, para qualquer momento da nossa vida, é muito difícil que a atividade física vá nos causar, vá nos gerar algum mal, né? A atividade física, ela traz muito mais benefícios do que malefícios. O malefício só acontece se realmente tiver ali alguma condição específica, né? E é claro que tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, se você já praticava atividade física, você pode continuar praticando atividade física, mas também não é o momento para você intensificar as suas atividades. Você não vai querer correr uma maratona, né? Participar de um triatlon agora. Agora é o momento de realmente levar as coisas de forma mais tranquila, mas você não precisa interromper a sua atividade física que você já praticava, né? E agora, para mulheres que eram sedentárias antes da gestação, aí realmente é interessante conversar com o seu médico, avaliar um pouquinho melhor se existem riscos, mas não te impede também de começar uma atividade física ali mais tranquila. Até porque, gente, na gestação a atividade física é muito importante. Eu vejo isso, assim, claramente. Claro que na teoria também a gente já vê todos os benefícios, mas na prática, na clínica, que eu que trabalho com gestantes, é palpável, assim, dá para ver claramente a diferença de mulheres que praticam a atividade física e mulheres que passam a gestação sedentária, né? A atividade física, ela ajuda muito, ela tem muitos benefícios. A gestação de mulheres que são ativas, que praticam alguma atividade, é muito mais confortável, tem muito menos dores, muito menos inchaço, muito menos cansaço. E o parto também tende a ser um pouco mais fácil, porque essa mulher tem ali um pouco mais preparo para passar também o trabalho de parto mais ativo. O sedentarismo, né, não precisa nem falar, todo mundo sabe que o sedentarismo, ele causa muitos malefícios, e na gestação não é diferente. Então, se você não tem realmente nenhuma contraindicação específica, né, para praticar atividade física na gestação, não tem por que você ficar parada durante todo esse tempo. Você ficar em repouso, ficar parada durante todo esse tempo vai ser prejudicial para você. A sua gestação vai ser um pouco mais difícil de levar, né? Durante a gestação, o corpo, ele sofre muitas, muitas, muitas alterações que naturalmente já vão gerar algum desconforto. Então, se tiver algo ali que você possa fazer para minimizar esses desconfortos, é legal fazer, né, gente? E claro que adaptando a sua rotina também, eu sei que cada mulher tem uma rotina diferente, às vezes, tem mulheres que têm menos tempo realmente para fazer atividade física, né, que trabalham até o final da gestação. Mas se puder encaixar ali pelo menos 30 minutinhos do seu dia, para fazer pelo menos uma caminhada, uma musculação, você pode alternar, né, a atividade de fortalecimento nesses 30 minutinhos, no outro dia caminhada, ou então usar pelo menos os finais de semana, com certeza já vai fazer muita diferença na sua gestação, né? Então, respondendo, né, essa dúvida que está na cabeça de muitas mulheres, você pode fazer sim atividade física no primeiro trimestre, ali nos três primeiros meses, salvo alguns casos que existe realmente algum risco maior já avaliado pelo seu médico, tá? E também, né, se for, se você tiver a possibilidade, fazer também, ter um acompanhamento com fisioterapia pélvica durante a gestação, porque também faz muita diferença, tá? Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, me manda uma mensagem lá no Instagram, me segue lá no Instagram se você ainda não me conhece por lá, por lá a comunicação é um pouquinho mais fácil, né, mais íntima, assim. Se você gostou da informação, deixe o seu like, compartilhe aí com as suas amigas, com quem está gestante, com profissionais, que porventura aparece alguma gestante aí pra acompanhar. E é isso, gente, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!